Samuel, você tá? Samuel, e tô. Quero conhecer Mariana, de dinheiro preto. Eu sou Cinzento, Renato Russo. Eu durmo tarde, Edinho Macedo. Queria uma casa beira-rio, Fernandinho beira-mar. Eu gosto de frutas, Felipe Massa. Eu queria briga, Juliana Paz. Eu tomo café na xícara, Glória Pires. Eu tenho carro, Alexandre Frota. Sou pobre, José Rico. Minha fala é feia, Miguel Falabella. Você já escutou a Marjorie ano passado? Marjorie este ano. Meu chuveiro elétrico, Santiago Solari. Tenho medo de sapo, Gluterrans. Sou PT Costal, Amado Batista. Eu torço pro Grêmio, Chapolin, Colorado. Você lê o livro? Rita Lee. Eu sou do condomínio. Martinho da Vila. Eu gosto de golfe, Gabi Gol. Meu personagem favorito da Bíblia é Moisés. Sônia Abrão. Você é desleal? Leandra Leal. Gosta de Montes Claros? Fernanda Montenegro. Eu moro em casa, Henrique Castelli e Fernando Torres. Eu solto pipa, Cláudia Raia. Você tem smartphone? Edson Celulare. No Rio, eu sou Flamengo. Ana Botafogo. Eu sou fã do Romário. Cristiano Ronaldo. Eu vim de BH. Gabriel Medina. Eu gosto da terra. Rick Marti. Eu sou pequeno. Ariana Grande. Eu sou fanho. Lady Gaga. Eu gosto do inverno. Vera Verão. Eu sou escritor. Patrícia Poeta. Eu compro sadia. Ana Perdigão. Comprei um chapelão. Sérgio Chaplin. Eu sou mineiro. Ronaldinho Gaúcho. Meu sobrenome é Tomás Anderson Silva. Sinto o cheiro. Rodrigo Faro. Você máquina. Brian McKnight. Eu roubo um momento. Ailton Senna. Eu sou fader. Malumade. e Felipe Neto. Eu sou feio. Galvão. Bueno. Você não quis. Mas Cássia quis. Eu sou feio. Eu sou feio. Eu sou feio.